Onde se viu um Deus Que trabalha pelos céus Outra igual não há Nunca houve nem haverá Com um simples toque ele pode curar Traz a resistência o que ainda não há Nada é impossível para ele Nada é impossível para ele Basta uma palavra e ele faz mudar Nada permanece igual onde ele está Quando Jesus chega a gente sentir Seu cheiro exalando no ambiente Jesus está na casa Homem das mãos furadas Está passando aqui Está passando aqui Jesus está na casa Homem das mãos furadas Está passando aqui E operando ele quem vai é impedir Como um simples toque ele pode curar Traz a resistência o que ainda não há Nada é impossível para ele Nada é impossível para ele Basta uma palavra e ele faz mudar Nada permanece igual onde ele está Quando Jesus chega a gente sentir Seu cheiro exalando no ambiente Jesus está na casa Homem das mãos furadas Jesus está na casa Homem das mãos furadas Jesus está passando aqui E operando ele quem vai é impedir Entra um toque nele Sinta o toque dele O Nazareno aqui O Nazareno aqui está Então toque nele Sinta o toque dele O Nazareno aqui está O Nazareno aqui está O Nazareno aqui está Homem das mãos furadas Está passando aqui está passando aqui Jesus está na casa Homem das mãos furadas Está passando aqui E operando ele Quem vai impedir? Operando ele Quem vai impedir? Operando ele Está passando aqui Estar Tomei das maiores juradas Estar